Fala galerinha, aqui agora vamos ver o game play, você está assistindo o game play de ela é apenas de Sniper com L11 Gilly na Royal Wrig, é tudo no pitch nessa arma, é só que está louco, entendeu, se eu matar um bloco você sabe o que acontece, né. Início da rodada. Meu Deus do céu, muito doente. Gente, qual o cara que saiu? Morre, filho. Meu Deus do céu, estamos aqui, acertando a pessoa, apenas um momento. Nossa, é linda demais. Quer saber, vou ruxar, vou subir da louca. Só que nem o PC, vou botar a gente. Vamos ruxar por aqui, ó. Agora vai vir costas, não. Então vamos ruxar aqui. Ah, errei isso não. Eu vou ter que cortar essa parte. Senão, irmão. Apareceu? Parece amiguinho, oi, 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 oi. Início da rodada. Que vara, mano. Meu Deus do céu. Os caras é gay demais, na hora dessas, pensando em vara. Nossa senhora. Elemento atingido. Não é, pessoal, sei que curto isso aí, na hora dessas, os caras falando sobre vara. Não, mas é só Sniper, mano. Seca pra não comparar. Desculpa, irmãozinho, colar, mas não é. Não é, não é. É isso aí. Basicamente isso. Não é, mano. Como é que você deu esse tiro tão rápido? Apareceu, mano? Aí desce. Hein, mano. Não, eu só vi um corpo falecendo ali no HS. Hum, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 mano? Cadê, mano, cadê, mano? Cadê, mano? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê aquele negocinho lá pra gente? Uma lá e tal. Louco. Não, você viu o Shark? Descosta de todos. E esse cara da Ananda. Ou Ananda, louco. Eu sei. Errei. Errei. Errando os tiros feios demais. Elemento atingido. Eu tô, eu tenho essa bobeira agora de errar os tiros feios. Estilo que eu nunca errei na minha vida. Estou errando. É, você vai, velho. Não, eu não vi que muito que você vai errar. Elemento atingido. Eu estou. Ah, eu estou com bosta. Eu morri. Não sei se eu não tô. Não tô. Não tô nada. Opa. Toma é que bom. Ó. Fantástico. Luta bate. o meu deus eu não acredito acreditava não acredito agora você pega seu ombro lá o cara já espera a gente pular na mesa o dano escopo não sei cara para de ficar lá não sei se você não morre parece na hora não sei o que que é o início da rodada o inicio da rodada a impressão minha a gente que o jogador a gente que ele ele é só assim ó é muito difícil depois para o mundo só muito mito cruzou treino É só a questão do treino, sabe? Tá bom, pá. Porque... Inicio da rodada! É o treino, mas eu fico bom... Inicio da rodada! Isso eu fico pior, né? Esses caras, assim, da vida. Para treinar, treinar, treinar. Entendeu? Inicio da rodada! Entendeu? Não sei. Tem um cara me perseguindo, pá. Não sei por que... Mas ele conseguiu me matar. Vamos dar uma roteada aqui. Vou pegar todo mundo em costas. Eu só quero... Ai, vamos fazer aquela musiquinha. Eu só quero ser feliz. Pegar todo mundo em costas. Estupar com a regiões ignílias. E poder, meu Deus. Elemento atingido! Eu não consigo. Inicio da rodada! O cara levou eu junto. Elemento atingido! A equipe Alpha venceu! Ah, mas eu não consegui jogar bem. Mas era isso aí. Eu vim trazendo certo. Se tem que me perder essa arma. Eu não consegui jogar bem aí. Pergunta para o PC. Quem quiser do clã. Eu jogo bem de M200. Eu ainda tenho que me encostar de novo com a Alliance. Mais salve aí. Salve para o PC. E para o Duzinho. Salve para o PC de novo. Porque eu esqueci do outro vídeo. Mas salve agora. Beleza? Jogo bem gente. Não jogo bem com essa Alliance. Eu só treinando. Eu vou voltar. Pegar o jeito dela. E já era. Você vai ver na próxima aí. Vou fazer montagem de vídeos aí. Desmaiber de L11 e M200. Valeu. Falou e até a próxima.